Fala aí galera, beleza mano? Tão começando mais um vídeo e pessoal, é o terceiro episódio de Vida de Jovem mano Então se vocês tão gostando da série, não esquece de deixar o like aí embaixo Também não esquece de se inscrever no canal se você não for inscrito E pessoal, se vocês não ativarem o sininho das notificações, vocês não serão notificados aí do próximo vídeo, beleza? Então, também não esquece de passar no canal do pessoal que vai tá ajudando o vídeo aí pra fortalecer O Maureka, o TG, o Elijon, o Ribeiro e o RD, beleza? Não esquece de passar lá pra fortalecer e é nóis, vamo lá pro vídeo Ai, nossa, acordei cedo, acho que não tem ninguém aqui na casa, mano Deixa eu já ver aqui Eu não sei pra que o Maureka trouxe o cara pra cá, cadê esse Zeca, véi? Deixa eu olhar no quarto do Maureka, cadê esse Zeca, mano? Safado, não tá aqui não, cadê esse Zeca, mano? Ô, 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 ô doidão Que que foi, mano? Por que que tu pegou meu Fandangos? Eu não peguei teu Fandangos não, mano Pegou sim, doido, por que que tu pegou? Calma, pô Eu não peguei Não, não, na moral, na moral, você tá de sacanagem, não tá, véi? Não, peraí, 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 eu não comi nada não, pô, não comi nada não Mano, o pacote que ele tem é caro pra caramba, você tá de sacanagem comigo, não tá, não? Calma, calma, eu não peguei nada, não peguei nada Você vai comprar outro pra mim, mano Calma, 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 fica calmo, 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 calmo Mano, mano, calma o caramba, doido, calma o caramba Ô, meu irmão Vixe, tem uma vez que eu tô lá, pô Que porra é essa? É o quê? É o quê? É o quê? O que é? O que é? Que que foi? Que que cê quer? Eu não vou, mano Que que é isso, mano, esse bicho gritando Que que cê tá gritando aí, doidão? Que que cê tá gritando aí, doidão? Isso é praga, esse bicho, o quê, doidão? Guicho, que guicho, o quê, doido? Buzinando? Eu tô indo aí, vamo lá, Zé Vamo lá, mano Maraca, meu irmão, que 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 foi, ô? O que é, meu irmão? Rapaz, eu não sei o que é esse cara aqui, bicho Vocês gritaram na cara, bicho de doido Oxi, mano, calma aí, mano, nem te conheço Rapaz, eu acho que eu fui sentar ali, meu irmão Ai, é o cara do guinche Calma aí, calma aí, ô, ô Calma, 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 calma Ô, doidão, para de buzinar esse caminhão aí, velho Ô, ô, calma aí, para de buzinar aí, meu parceiro Para de buzinar aí, vai, mano Pode entrar, pode deixar o carro aí, mano Maraca Tô segurando aqui, tô segurando uma banda aqui Ih, é meu carro, moleque, é meu carro, é meu carro Vai, 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 pode vim, pode vim Nossa, mano, meu carro Vem, vem, vem Vem vim, pode vim Eita, alinhou o carro Ixi, mano, não chega não, mano, vai pro cara ficar bravo Eita, o DK Rapaz, acho que ele já vai ter que levar de novo esse carro Ô, quem é esse menino aí que tá gritando aí, pô Quem é esse menino aí? É o DK, pô Caraca, velho Opa, e aí, ô Claudinho Ô, doidão A gente tinha que se deitar na porrada de agora, pô Buzina é só uma vez Caraca, cê tava buzinando Cê tava buzinando Cê tava buzinando Não, pô, a gente escutou, pô Caraca Que isso, rapaz Esse cara é muito relaxado Ô, Zé Fala aí, mano Que esse cara tava falando, é doido Esse cara aí que trabalha lá na oficina do mano Brax, pô Ah, tá escrito mesmo Brax, eu com 24 horas, é mesmo ali, ó Mano, deixa falar Seu carro ali voltou pior do que já tava, mano Como assim, ele voltou pior do que já tava, mano Não tá pegando mais não Abre a boca aí Que eu vou tirar esse pau da sua garganta e agora Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, pô Calma aí Olha a voz desse cara, mano Calma, calma Ô, 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 ô Ô, Claudinho Pera aí, gente, pera aí Como assim, Claudinho Como assim o carro voltou pior do que já tava, Claudinho O carro não tá pegando, mano Meu Deus do céu, Claudinho Como assim, ô, Mareca Testa ali pra mim, por favor, mano Como assim, Claudinho Caraca Tá me tirando, Claudinho Ô, Claudinho Abre o motor dele aí pra mim, Claudinho Meu Deus do céu Mano, eu sabia disso, eu sabia Como, como, como Caraca Ah, deixa de viadade, D.K. Ah, deixa de viadade, D.K. Ai, a Brema tá aqui, ó Caraca, mano, não tá Caraca, mano Que que cê fez? Que que cê fez com meu motor, Claudinho Que que cê fez com meu motor Eita pô Sai do meu carro, sai do meu carro Sai do meu carro, meu irmão Sai do meu carro, meu irmão Fica calma aí, tá ligado, mano Sai do meu carro, sai do meu carro Sai do meu carro, meu irmão Que que cê fez com meu carro, mano Isso é que eu tô doido, rapaz Calma aí, calma aí, seu aí, mano Fica aí na moral, mano É o único carro que eu tenho, mano. É o único carro que eu tenho, mano. Se é que isso aí pode ser a marca de carro, né? Caraca, ó. Olha o que aconteceu no meu moto aí, ó. Eu sou um merda, mano. Eu quero só me matar. Olha direito aí, cara. Rapariga. Ô, esse cara tá me tirando, mano. Esse cara tá doido. Ô, mano, tu tá pensando o que aqui? Tu é o único que pode chegar e se matar assim, de repente? Ô, Maurício, que isso? Ô, mas é o seguinte, mano. Eu vou te falar só um bagulho. Eu vou lá na oficina do Mano Brax agora reclamar com ele, beleza? Ô, Zeca disparado, disparado. Não é possível, velho. Não é possível isso, cara. Não, meu irmão. Você estragou meu carro. Tô indo lá no Mano Brax agora. Desliga... Tira esse guincho. Ai, que capulhante aí, mano. Ixi. Que isso? Foi eu. Tô me tirando. Quem é esse cara aí? Quem é esse cara aí? É Elidio, entregador de pizza do McDonald's. Entregador de pizza do McDonald's. Entregador de pizza do McDonald's. Calma aí, calma aí. E aí, mano. Beleza? Prazer, eu sou o Zeca. Que isso aí, Zeca? Caraca, mano. É esse cara aqui, pô. Esse cara aqui, ele estragou meu carro. Meu irmão, sai do meu carro. Tira o guincho lá. Tira o guincho lá agora. Vai, vai, vai. Ô, Zeca. Ô, Zeca, primo. Deixa eu te falar, mano. Vamos, tu não quer dar uma voltinha, não? A gente passar lá na loja do Mano Brax, não? Meu irmão, eu vou levar esse carro agora lá no Mano Brax. Faz assim, faz o seguinte. Como não tá ligando, você vai fazer o seguinte. Você vai levar esse carro de volta lá pro Mano Brax. E eu vou chegar lá com, com, com pau e pedra na mão, meu irmão. Mas como que eu vou sair com o carro aqui, não dá pra sair mais não, velho? O problema é seu, meu parceiro. O problema é seu. Vambora, Maureca. Vambora. Vambora. Vai dirigir no carro aí, Zeca. Vai dirigir no carro aí, Zeca. Ô, galera, pera aí. Tem uns meca-notas dentro. O dia aí, meu irmão, eu trabalho com você na boa aqui. Tá tirando? Ô, Zeca, vamos ali. Vamos ali, vamos ali, a gente ali, mano. Na moto ali, mano. Olha aí, ó. Vixe, o que que aconteceu aí, mano? Caraca, vamos embora, Zeca. Vamos embora. Entra no carro, entra no carro. Vai, vai, entra no carro. Eu posso seguir? Vai, vai, dirige aí, dirige aí. Levanta o vidro aí que eu não quero estar mais... Aí, ô, RD, você tá... Cadê o RD, mano? Eu tô aqui atrás aqui, mano. Eu não vou lá, não. Não, tranquilo, tranquilo. É o seguinte, eu vou lá e... É grau, é grau, é grau, é grau. Que que isso é? Caramba. Aí, ô, RD, eu vou lá então, mano. E se alguém perguntar de mim, mano, eu tô indo lá, beleza? Beleza, beleza. Valeu, valeu. Caraca, eu moro aqui, aquele maluco lá, mano. Mano, pelo amor de Deus, cara, só por Deus. Ô, deixa eu te falar uma coisa. A gente vai lá então, na Udmano Brax, mano? Vai ter que ser, né, mano? Oxi. Como é que eu vou ficar sem carro? Mano, eu tava tendo uma ideia aqui, velho. Por que que não faz o seguinte, cara? Por que a gente não vê pra comprar um carro novo pra ti, cara? Deixa esse carro podre ali que tá, mano. E a gente compra um carro novo pra ti. O que que tu acha? Mano, mas aí a gente vai ter que ir lá no meu pai, mano. Eu não quero ir lá, mano. Não, não, não. Faz o seguinte, Zeca. Eu tive uma ideia. Eu tenho uns contatos aqui na cidade. Se tu quiser, a gente pode meio que fazer umas corridas, entendeu? Eu vejo se eu consigo fazer umas corridas apostado e tu vai no meu carro. Que tal? Será, mano? Mano, é uma boa, entendeu? Porque, tipo assim, tu vai correr, entendeu? Tu vai correr de boa. E o dinheiro que tu conseguir com o carro... Agora vai devagar, que isso não pode estragar meu carro aqui, né? Nossa. Mano, esse teu carro aqui é muito rápido, cara. É porque tu tá jogando muita terceira, pô. Dá uma... Tu tem que... Esse carro aqui... Olha aí. Esse carro aqui tu tem que começar... Quando tu sai desse carro, já tem que sair de terceira, entendeu? Já tem que sair de terceira? É, tu tá saindo de primeira, não pode. Esse carro aqui, o motor dele é muito potente. Eu tenho que sair de terceira, entendeu? Meu Deus do céu. Aqui, ó, nessa venda... Olha, ó, tu tá com uma marcha muito baixa, pô. Tu tem que jogar na quinta, entendeu? Nossa, mano. Você precisa me ajudar a treinar, mano. Porque eu não sei correr, mano. Como é que eu vou correr o teu carro? Cara, eu vou te dar o stop, entendeu? Nas primeiras corridas eu vou contigo do teu lado, entendeu? E aí a gente pode fazer essas corridas. Agora sim, eu te garanto, mano. Vai dar pra tu fazer uma grana boa. Se a gente pegar umas quatro, cinco corridas no final de semana, acho que tu já consegue juntar uns, sei lá, uns 40 mil, entendeu? 50 mil, dá pra tu pegar um carro bacana. O que tu acha? Vamos logo lá. Eu posso então atrás desse negócio aí dessas corridas? Pode, pode, mano. Mas não é nada ilegal, não, né, mano? Não, é ilegal que não tem nada de ilegal, não, mano. Aqui a gente só trabalha na legalidade. Tranquilo, tranquilo. Então arruma isso aí, mano. Vamos agora pro Mano Brax, que daqui a pouco vai dar nove horas e o cara... Não, beleza. Então vamos seguir rumo pra lá. Agora, como eu te falei, né? Vai um pouquinho mais devagar. Joga a quinta aí. Sim, sim. Nossa. Vambora. Acabei mesmo. Essa oficina aqui é longe lá de casa, hein? É. Aqui é doida, viu? Nossa, mano do céu. Aí, aqui, né? Isso, isso, isso. Aí, e esse Mano Brax, será que ele vai estar aí, mano? Cara, é pra tá, né? Deixa o carro afastar um pouco, afastado aqui, que eu não gosto quando o Mano Brax olha esse meu carro aqui não, velho. Aqui não tá bom, né? Eu vou afastar um pouco mais pro meu carro, beleza? Tá, eu vou ficar aqui te esperando, mano. Nossa, mano, eu espero que o Mano Brax esteja aí. Ô, Maureka, vambora, velho. Vambora, vambora. Aí, ele já tá aí, já. Será que é de já... Cadê o cara? Alô, alô. Alô. Tá tudo bem? Tô tudo bem, tá tudo bem, tá tudo bem? Ei, ô, ô, que isso, mano? Que isso, que isso, cadê? Onde é que tá o cara, mano? Você tá vendo o cara aí? Ei, ele tá ali, ele tá ali debaixo do carro aqui, ó. Ah, é, tá aqui, ó. Opa, tudo bom, senhor? Tudo bem, senhor, mas... Não, o Mano Brax tá de férias, né? Ah, ele tá de férias, mano. Então, é o seguinte, meu parceiro. Peraí, 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 peraí. Então, amigão, qual é teu nome? Meu nome? Ah. Meu nome é Jubileu. Então, Jubileu, eu não sei quem consertou meu carro e tal, mas é o seguinte, mano, eu liguei aqui pro Mano Brax e pediu socorro, né? Porque o carro tinha estragado e tudo, é, o carro tinha estragado e tudo mais. Ah, sim, meu nome é seu carro, foi o Juvenal ali, ó. Ah, o Juvenal, então, o Juvenal, ele estragou meu carro, pô. Ele foi levar o carro lá pra minha casa hoje e chegou lá o carro e não ligava, entendeu? Chegou, o motor tá todo estragado aí. Como é que eu vou? Como é que vai ser agora? Ele é meio cabeçal, Juvenal. Ele é meio cabeçal, meio bobo. Pois é, esse carro aí, teoricamente, assim, entre aspas, não é meu, sacou? Sacou, hein, mas pode deixar comigo aí, ó, porque eu vou arrumar seu carro. Beleza, beleza. Mas e aí, fica pronto hoje essa máquina aqui? Fica pronto hoje. Olha, sério, sinceramente, desculpa aí pelo correio. Tudo bem, tudo bem. E onde é que a gente pode esperar? Ali em cima? Pode esperar ali em cima, ó. Vai ficar joia seu carro, tá? Tá bom, valeu, valeu. Vamos lá, moleque. Caraca, mano. E agora, véi? O que tu acha que vai acontecer, véi? Aí, primo, eu tô achando esse cara tanto quanto estranho, mas um jeito meio que de enrolão, saca? Sim, ele entrou aqui, não. Não botei muita fé, não, cara, ó. Eu acho que, eu acho que, mano, o Braco já teve, já teve, Mecronome, já teve outros mecânicos melhores, sabe? Não, não, mano. Nossa, eu acho que eu vou sentar nessa poltrona aqui, véi. Vou ficar esperando. Eu vou dar um timing aqui, entendeu? Vamos esperar o timing passar e aí depois a gente vê no que vai dar esse bagulho. Tranquilo, tranquilo. Eita, chega! Esse carro, calma. O que que aconteceu, mano? Ó, ó, meu Zé. Opa. O que é seu nome? É, Zé, cara, mano. Ô, Zé, por favor, vem aqui, ó. Vem aqui, ó. Segue a mim. Será que já tá pronto, Moreca? Rapaz, vamos lá, mano. Vamos dar uma olhadinha. Caraca, espero que tenha ficado bom. Fala aí, amor. Vê se esse carro aqui tá bom, ó. Nossa, ligou pelo menos, ó. Caramba, mano. Ó, 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 ó. Olha. Caraca. Caraca, melhorou, melhorou d'água pro vinho isso aí, hein, mano. Ei, te liga, te liga. Eu vou, eu tenho uma caixa de som na casa, top, com LED, dois de doze, dois Twitter, quatro cornetas e dois módulos. Caraca. Então, eu vou colocar aqui pra você de graça. Sério? Sério. Vem aqui amanhã de manhã. Tá bom, tá bom. Beleza, então. Amanhã de manhã, não esquece. Tranquilo, tranquilo. Obrigadão, como é que é o seu nome? Juvenaldo? Não. Como é que é? Jubileu. Jubileu, Jubileu. Jubileu é o nome dele, cara. Jubileu. Ô, Moreca. Jubileu é o que fez a bobeira no seu carro aí. Caraca, pode crer, pode crer, mano. Então, aí já tá liberado o carro? Nossa, olha. Tá liberado. Entra aí, ó. Caraca. Onde é que o carro tá jóia? Vem cá, Moreca, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, acho. Pra quê? Valeu, valeu, Jubileu. Tamo junto, meu parceiro. Tá jóia. Nossa, olha, finalmente tá funcionando. E aí, Moreca, você vai com teu carro? Mano, deixa eu dar uma passadinha. Deixa eu parar aqui. Deixa eu pegar aqui o meu carro aqui. Então, vai, vai. Caraca, eu deixei a porta aberta. Ih, rapaz. Nossa, mano, que vacilo, viado. Aí, alguém tinha levado teu carro embora. E aí, mano? Nossa, o que será que aconteceu que ele saiu do carro? Ixi, ele tá aqui. Aí, ô, Zeca. Oi. Minha gásilina acabou, viado. Como assim acabou, mano? Minha gásilina acabou, mano. Ih, rapaz. Entrei. Vamos lá. A gente passa num pose depois e volta aqui pra cá. Deixa eu te falar. Como é que eu faço, Doni? E agora? Tu fecha o carro aí, não esquece de fechar ele, não. Tá, peraí. Deixa eu trancar aqui. Nossa, mano. O carro do cara acabou a gasolina, velho. Se a pessoa tivesse acabado no meio do caminho, ó. Pra cá. Ô, Moreca, entrei. Vamos lá, vamos lá. A gente passa num pose depois e vem aqui buscar. Ué, gasolina pode. Gasolina pode, viu, mano? Ixi, essa aí é cara, mano. Pois é, não, mano. Eu tô cartãozinho aqui. Dá pra passar lá de bosta, entendeu? Ixi, mas esse aí só vende em alguns posse, mano. É, mas é o que eu tenho que fazer, né? Pô, mas como é que... Eu não sei o que foi. Será que o carro tá com defeito, mano? Que não apareceu ali pra mim? Que tava pouca gasolina, velho. Ixi, mano. Eu não sei não, pô. Mas aquele carro ali tá com defeito. Olha. O carro tá até... Olha. Olha o barulho. É muito estranho, muito estranho. Olha o barulho que esse carro tá fazendo, Moreca. É, tá bizarro. Tá bizarro. Olha isso, olha isso. Vamos, vamos escutar. Ó. Caraca, mano. Caraca. O bichinho tá bruto, viu, mano? Pô, bruto é pouco, mano. Isso aqui tá cabreiro, mano. E aí, deixa eu te falar. Tá gostando do carro novo aí, mano? Tá bacana? Mano, tá fazendo um barulho... Olha isso. É. Mas, ó, Zeca, deixa eu te falar. A gente vai fazer aquele negócio das corridas lá, mano. Tu não vai ficar com esse carrozinho aqui, não, viu, bicho? Sim. Eu logo te avisando. Aí, mano, isso aqui não pode dar problema, não. Mas eu só tenho esse equipo. Tu tem que procurar comprar carro novo, velho. Tu tem que procurar ver coisa nova, entendeu? Aham. Nossa, velho, eu tô apressado pra ir pra casa, mano. Será que já tem comida lá ou nós vamos ter que fazer? É, com certeza. Deve ter comida lá em casa, com certeza, mano. Tá louco, mano. Ixi, o que é isso aqui? O que é isso aqui? Ixi, o que é isso, cara? O que é isso, o que é isso? Ixi, o que é isso, o que é isso, o que é isso? Calma, 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 calma. Que isso, que isso, que isso, que isso? Oh, meu irmão, liga pra polícia, eu não vou tomar, hein? Que isso, mano? Que isso? Caraca, sai da rua, sai da rua. Mano, calma, uma ureca, o calma, uma ureca. Mano do céu, a gente vai soltar daqui no meio, pô. Caraca, velho, não tô acreditando nisso não, mano. Caraca, cadê meu carro? Calma aí, calma aí, calma aí. Mano, você tem o número da RD aí? Mano do céu, peraí, velho, peraí, tem, tem, tem. Vou pegar aqui o número dele, bicho. Tá, liga aí, liga aí pra ele, liga aí pra ele. Meu Deus do céu, velho. Caraca, mano, caraca, ligou, ligou? Vou pegar aqui, ainda bem que eles não inventaram de pegar o celular. Tô ligando aqui, ó, bota na auto-falante. Peraí, tá chamando, tá chamando. Alô, RD? Alô, alô, mano. RD, mano, aconteceu um bagulho muito doido. Escuta, RD. Aconteceu o quê? Vocês beberam? Não, mano. Acabaram de assaltar a gente aqui. Ai, caramba. Deixa a gente a praia, mano. Como assim, doidão? Sim, mano, acabaram de me assaltar aqui, RD. Você tá falando que levaram aquele carro branco? Sim, sim. É isso, aquele que tá dando dor de cabeça pra arrumar, velho. Pô, mano, na moral, velho, não me leva a mal, não. Mas eu acho que o assaltante fez um favor pra ele, doido. Não, não, fala isso não, fala isso não, fala isso não. Não, zoeiro, zoeiro, você quer que desce aí pra buscar vocês, mano? Sim, você pode vir buscar a gente, mano? Vou sim, vou sim, vou sim. Caraca, velho. Vocês estão aonde? Tamo aqui... A gente tá aqui no cruzamento, aqui próximo da praia, mano. Isso. Tranquilo, tranquilo. Fica na frente do pier aí que eu tô indo aí. Tá, beleza, beleza. Valeu, valeu, não, até o banner. Beleza, beleza. Tchau. Ai, mano do céu, mano. Como assim, mano? E agora, o que eu vou fazer? Não tem nem como mais vender o carro, pô. Zeca, aquele carro, tu sabe, se tem alguma coisa de, 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 meu nome? Se tem... Rastreador? Rastreador. Mano, como é que a caranga daquela vai ter rastreador, Mareca? É, realmente, essa é a nossa nome afasta. Meu Deus do céu. Vamos passar na delegacia e prestar queixa à polícia, vambora. Mano, mano, não sei, mano. Tem que esperar o RD, vamos esperar ele aí, mano. É, vamos esperar, vamos esperar. Ai, velho, que droga, mano. Não vai ter como vender o carro, né? Não, fica assim não, fica assim não. Calmei, calmei, pô. Fica assim não, cara. Saca. Bom, então é isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje, mano. Se vocês querem ver o que vai acontecer no próximo episódio, não esquece, deixa o like aí embaixo. Não esquece também de se inscrever no canal e ativar o sino das notificações, beleza? Se vocês não ativarem e nem se inscrevam no canal, obviamente, vocês não vão receber notificação de nenhum vídeo. E esses dias o YouTube tá muito bugado, então ninguém tá recebendo notificação dos vídeos de nenhum canal no YouTube. Então, por favor, ativa o sino das notificações e deixa o like pro YouTube recomendar esse vídeo pra vocês, ok? E é isso aí, também não esquece de passar no canal do Maureka, do RD, do Ribeiro e do TG que me ajudaram nesse vídeo. Manda um salve aí, galera. Salve, rapaziada. Salve, galera. É isso aí, vai estar tudo aí na descrição. É isso aí, um forte abraço. Falou, valeu, é nóis. Fui.